Você adora ir para restaurantes no fim de semana, pedir aquela refeiçãozinha ao ar livre, tomar uma taça de espumante, um vinhozinho ao lado do seu melhor amigo. Meu nome é Stephanie, esta Lady Dog se chama Hazel e hoje estamos aqui para te dar cinco dicas de como fazer o seu doguinho seguir a etiqueta canina. Dica número 1, Wild Life. Não adianta você trazer o seu cachorrinho para a vida humana sem atender todas as necessidades instintivas e nós estamos falando sobre gastar a energia do seu cachorro para ele não ficar ansioso, você não conseguir tomar um espumante, não conseguir comer sem que ele te estresse. E a segunda coisa é mantê-lo alimentado e saciado para que ele não ataque sua comida. Então o que você precisa fazer é caminhar com o seu cachorrinho antes de ir ao restaurante. Quando chegar em casa, dá uma boa de uma refeição e deixar ele descansar um pouco. Lembre-se, mais uma vez, você precisa atender as necessidades do seu cão antes de levá-lo para os meninos na cidade. Número 2, Dress Coat. Para nós, para todos os lugares que vamos, temos um código de vestir. Para os cachorrinhos não é diferente. Lembre-se, você está indo para um restaurante, então tem comida envolvida. Limpe as patinhas do seu cão, passe um lenço umedecido no corpinho dele e já que é verão e está um calor. Opte por acessórios mais leves, como um lencinho, evite aquelas roupas pesadas. E uma dica muito importante é sempre carregue uma mantinha. A mantinha vai permitir que seu cachorro não fique em contato com o chão ou, como nesse restaurante, for servido, for colocado um cubo de madeira para seu cachorrinho sentar, você vai poder colocar a mantinha para trazer esse cheirinho de casa que acalme os nossos pés. Dica número 3, Dog Talk. Seu cachorrinho vai ser muito bem-vindo nos lugares, desde que ele não placa muito ou incomode os outros clientes. Para isso, esteja sempre atento se ele está ok, se não está ansioso. Por exemplo, estou aqui falando com vocês, tomando o meu espumante e atenta se a Hazel está calma, tranquila, se ela não vai incomodar outros clientes. Então lembre-se, se você quer curtir mais o seu almoço, o seu jantar, esteja sempre atento ao seu cachorrinho que vai dar tudo certo. Dica número 4, seja sempre gentil e educado com as pessoas que estão te servindo. O restaurante está sendo super legal com você ao permitir que você traga o seu cãozinho. Por isso, retribua com educação e gentileza. Se por acaso, mesmo com todos os cuidados do seu cachorrinho ainda incomodar, seja gentil, compreenda, peça para que a sua refeição seja embalada, vá para um banquinho próximo de um parque e ainda assim divida esse momento maravilhoso com o seu cão. Não adianta descontar a frustração em ninguém, galera. Portanto, seja sempre gentil. E se a sua experiência foi maravilhosa, como a nossa está sendo agora, dê uma gorjeta, agradeça. Se a gente de cada vez mais gerar gentileza, as pessoas vão se acostumar com os cãezinhos no ambiente. E essa dica é de ouro por isso. Dica número 5, você conhece o seu cão. Eu tenho uma pastora alemão e eu conheço o comportamento dela, mas a maioria das pessoas não conhece. Então você precisa ser elegante nesse sentido com as outras pessoas e ter compreensão. Então não é permitido você deixar o seu cachorrinho ficar transitando pelas outras mesas. Guia é muito importante e atenção ao seu pet em todos os momentos. Não vamos contar com a sorte. Vamos sempre manter o nosso melhor amigo próximo da gente para podermos fazer essas experiências cada vez mais. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se você quer mais novidades sobre lifestyle canino, alimentação e curiosidades, se inscreva no nosso canal para acompanhar nossas aventuras na wildlife na cidade. Me siga no Instagram, é e lembre-se, se você quer trazer o seu cachorro para o glamour da cidade, você precisa atender as necessidades dele instintivas. Lambejos para todos e até a próxima. Agora vamos almoçar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí